E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Tudo um bom? Saudações a todos por Cadinho Silva e esse é o nosso canal de Silva Pesado Como eu disse no vídeo anterior, lá na fazenda ainda, quando eu finalizei o serviço que eu ia fazer a viagem Nesse momento galera, eu estou aqui pela primeira vez no aeroporto de Sinop Ontem eu estava lá na roça, no meio do mato e hoje eu estou aqui no aeroporto de Sinop Para quem não viu o último vídeo, postei de manhã, a visualização não é tão boa de manhã Mas assim, eu vou falar mais uma vez aqui e agora já estamos em viagem Estou aqui no aeroporto de Sinop A caminho de Cuiabá A caminho de um encontro com o pessoal da Link Belt, lá de São Paulo E para fazer uma visita e conhecer a revendedora de máquinas Link Belt, a SP Máquinas Eu não conheço a empresa, onde vende as máquinas Link Belt E eu estou aqui, fazer esse vídeo para vocês aqui, desse aeroporto de Sinop Registrar para vocês essa viagem Filmar o trajeto dessa viagem para vocês pessoal Fazer bastante conteúdo, registrando esse passeio Eu estou filmando, antes que o pessoal fale Ah, mas você está no aeroporto e cadê a máscara Eu estou a uns 50 metros distante de qualquer pessoa Eu vim fazer vídeo longe justamente para isso Porque logo mais eu vou entrar, assim que termina esse vídeo eu vou entrar para fazer o check-in Eu vou colocar minha máscara Vou seguir as regras de segurança E ficar tudo certo Fazendo esse vídeo para vocês aqui de fora do aeroporto mesmo Vou aproveitar, como eu não conheço, eu vou registrar para vocês também E assim que eu fizer o check-in, que eu for lá para a sala de embarque Eu vou fazer também O vídeo eu entrando Lá para dentro Aqui, essa é a entrada do aeroporto Aqui que vem da cidade Sinop está para cá Daqui até na cidade, dá uns 10 quilômetros de distância Ali tem um hangar de táxi aéreo Vou filmando aqui por fora Longe das pessoas para evitar qualquer constrangimento Eu não gosto de ser chamado a atenção, né? Ficar aqui de longe Não vi, foi um avião Deve estar de trás, hein? Essa aqui é a visão da frente do aeroporto Aeroporto de Sinop Positivo, pessoal? Aí Não vi o avião ainda não Estou vendo um pequeno ali, mas será que é aquele? Tem problema, né? Hein, galera? Faz dias que eu não vou, né? Acho que eu voei aí, última vez Uns Dois meses atrás Voei num aviãozinho monomotor No garimpo E já tem Eu voei nesses aviões grandes Ano passado É bom, eu acho bom voar Tá certo, pessoal? Ontem lá no mato Hoje aqui já Indo pelos Pelos ares A caminho de Cuiabá E conhecer O pessoal lá da Link Belt Já estamos conversando A gente vai se encontrar amanhã Pra um almoço E em seguida Amanhã, né? Hoje é segunda, amanhã, terça Eu vou postar esse vídeo Pra chegar lá em Cuiabá Porque agora não tem como Eu usar a internet, né? Aí nós teremos um almoço Após esse almoço A gente vai Pra empresa E vocês vão acompanhar Vou fazer bastante conteúdo Vou levar novidades Que eu não fiz Da última vez Que eu fui lá em São Paulo Em Sorocaba, né? Vou levar bastante conteúdo Novidade Informação Que eu puder O máximo que eu puder captar De informação Sobre as máquinas Link Belt Eu vou trazer pra vocês aí Quem conhece Vai ver Mais alguma informação E quem não conhece Vai passar a conhecer E essa viagem É uma viagem Que É muito interessante Pra mim Muito importante E eu vou lá Aqui, ó Chinelinho no pé De boa Tranquilo Nem parece que Tava lá no mato Até usou Chur de óleo De graxa, né? Antes de ontem Ah, não é assim mesmo A vida é cheia Feita de momentos, né? E a gente tem que aproveitar Cada um deles De acordo com o que vai surgindo Beleza, pessoal? É um vídeo curto E eu vou Agora eu vou entrar Pra não dar Atrasos no meu voo, né? Eles não vão esperar por mim Vou me organizar, então Abraço a todos Vamos assistir a sequência Dessa viagem aí Tudo de bom Até o próximo vídeo Gratidão Sempre Tchau 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 Tchau